É no meio do ano é que o ano começa É no mês de junho que o nordeste vira festa Já imaginou misturar as tradição Paquejado é bom, imagina com São João A gente pula a fogueira, derruba o boi no chão Come canjica, pamonha, toma cana com limão Mas grita a lavantu, depois grita valeu boi Leva a noiva da quadrilha com meu caminhão depois Vai ter fumaça com poeiro, um asa, bumba e um paredão Cavalo correndo na pista e nós ouvindo o avião Paquejada com São João Vai ter fumaça com poeiro, um asa, bumba e um paredão Paquejada Cavalo correndo na pista e nós ouvindo o gonzagão Paquejada com São João JCCX É no meio do ano é que o ano começa É no mês de junho que o nordeste vira festa Já imaginou misturar as tradição Paquejado é bom, imagina com São João A gente pula fogueira, derruba o boi no chão Come canjica, pamonha, toma cana com limão Mas grita a lavantu, depois grita valeu boi Leva a noiva da quadrilha com meu caminhão depois Vai ter fumaça com poeiro, um asa, bumba e um paredão Cavalo correndo na pista e nós ouvindo o gonzagão Paquejada com São João Vai ter fumaça com poeiro, um asa, bumba e um paredão Paquejada com Cavalo correndo na pista e nós ouvindo o gonzagão Paquejada com Paquejada, Sanjão, Sanjão, Paquejada Quem gostou faz barulho pra nós?